É o elitlo de Mandela Nafinha dó 17 Tete dele é rei delas Te tá piroca no cu Te tá piroca na abuila Quem tá no toque é ele mesmo O mais diferenciado do Mandela Cararelho DJ Souza Beat Fala essa buceta 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 Na onda do L Nossa Rosa ynamOS Rosa Rosa Foda, 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 Foda Foda, 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 Foda Já vinha dó 17, ele é rei delas Te da piroca no culo, te da piroca na buella Quem tá no toque é ele mesmo O mais diferenciado do Mandela, caralho DJ Souza Beat, pô Fala essa buceta, 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 buceta na onda do Lousa Onda do Lousa Fala essa buceta, 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 buceta na onda do Lousa Fala essa buceta, 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 buceta